De abril de 2017, e a pouca vergonha continua, hein? É, gente, a porta dessa empresa é quente, né? Igual no gírio que joga aqui que é quente. O prefeito de Coelho, por seu nome do novo secretário do ambiente, tá fazendo vergonha isso aqui. Vergonha, vergonha. E aí Então, vamos lá.